Ele pegou a dança e não para mais, tem pra... Nossa, tem um heavy atrás, tem um heavy atrás, eu vou enxergar o burn ali, peraí, um segundo, um segundo, um, dois, três, ah, acho que ia morrer, ah, acho que ia morrer, acho que ia morrer, os heréfi, de repente, achou o significado da vida dele, que falou que é maldinha, destruir os sonhos do engenheiro, Olha o cara esticando ali, olha lá, o engenheiro não coloca, sempre bate na frente, a sentry não pega a porta, a sentry não pega a porta, o cara esticando, velho, meu Deus é foda, meu Deus é foda, é, ai, dois minicâncer, Não, botei o Uber, eu não vou, não, é pra ligar, eu nem sabia, ah, ah, acerto o grudo, acerto o grudo, ah, vou voltar pra dentro aqui agora, olha pra trás, toma sentry, eu sei, Todo mundo dominando cara, tem um sentido afastado, é, todo mundo passa a mão na bunda, Todo mundo passa a mão na bunda, é, qual que é o nome daquela, daquela, daquela musiquinha lá? Droga, droga, mas você quebrou? É, eu quebrei, mas não adianta, deve levar o Uber, eles colocam o minicentro ali, tem Uber, ele tá usando a arma Kuzona lá, não quero mais, ele decidiu mudar pro Kuzão, Cadu mudou pra quê? A arma anti a bomba, etc. Cadê todo mundo? Eu tô aqui atrás de você, eu sei que a gente tá dando uma pressão, Gingarendotio, Gingarendotio, Gingarendotio! Eita força, mano! Que esticagem! Vai, Jabuti! Vai, Jabuti! Vai, pokebola! Vai! É oito na frente, Jabuti! Pode, Jabuti! Vem por embaixo, vem por embaixo, vem por embaixo! Eita, louco! Vem por embaixo, caralho! Vem por baixo, caralho! Vem por baixo, caralho! Bia, PV! Tem um sujo ir atrás, ligeiro, ó! O nosso intel, ó! De carro do duto! Ah, eu queria que tivesse um negócio que desse mais existente... Dead! Tudo, a bomba... É... 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 Que dão bem, ó! Que dão bem, ó! Vem por aí! Por que tem esse gordo aqui, capeta? Capeta! Filho da puta! Por quê? Estão batidos Eita, moleque previous Estou brutus bêbado E aí Eu era failure Para curar aquele cara da mortaria, ele está bêbado Ele não sabe o que ele faz Ele tá muito bêbado. Ah, ele ligou o Uber. Corre! Segura! Cura a cliente. Empurra, 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 empurra! Empurra! Aaaaah! 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 A Ennis tem vantagem! Estupra! Aaaaah! Macaco da bola azul! Aaaaah! Aaaaah! Cadê o Zeref? Aaaaah! Macaco da bola azul! O Magic que tá ali parado no meio me atrapalhou. É nóis! Toca aqui, ó! É nóis! Aaaaah! 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 Caramba! O pessoal do cão é todo animado, velho! Já viu, hein, Jabuti? Já viu, hein? É nóis! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vão, 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 vão! Nossa! Que caramito, velho! Vai, vão, vão! Mata esse médico, velho! Mata, mata, mata! Aeee! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vão! Aaaaah!